Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Casa da Betoneira e hoje a gente vai falar sobre os pinhões de setores da linha Moto 1400 litros as betoneiras Moto 1400 litros tem dois tipos de pinhão de setor na verdade são três, tem um modelinho que tem um rebaixo bem pequenininho aqui em cima que sai muito pouquinho gente, muito pouquinho mesmo são muito poucas as betoneiras que sairão com aquele modelo e a gente até tem um modelo ali, mas tá tão feio que eu não vou mostrar pra vocês então vocês vão ficar sem ver, tá? foi o tipo do vídeo do ano e aí a gente tem esses dois modelos aqui a única diferença entre aquele ali, ele não tá tão feio, eu vou trazer pra vocês olha aí ó, olha a diferença gente, nossa meu pai de céu que sujeito deixa eu limpar, hã? e tava feiozinho meu santo, que coisa mais feia, que vergonha Valdir não, nem dá pra ver de longe né, de longe não dá pra ver mas vocês conseguem ver que ele tem uma diferença de altura e um rebaixo um pouquinho é, um pouquinho não muito mais baixo, né esse rebaixo dele aqui, né nessa partezinha esse aqui tem um rebaixo muito mais longo e esse aqui é muito mais comprido, muito mais alto também a parte do passo aqui são todas meio parecidas os tamanhos são os mesmos porém, as alturas são diferentes os assentos desses dois são parecidos mas olha os assentos desse aqui essa aqui é a Moto 1400 litros robusta por isso que ela é muito ela é bem maior assim, ela é bem mais reforçada é bem importante dar uma analisada eu vou frisar a mesma coisa que eu falo em muitos vídeos preste muita atenção quando vocês vão comprar uma peça pra betoneira vocês podem ver que isso aqui são pinhões do setor da betoneira Moto 1400 litros vai ser assim a nomenclatura e aí vocês acham que comprando uma peça da Moto 1400 litros vai ser todas iguais e na verdade não são é bem importante dar uma analisada como eu falei essa aqui é a robusta vocês podem ver o tamanho do pinhão comparado com esse aqui muito menor né, vocês conseguem ver a diferença e também esse aqui que é uma tiragem menor tem diferença tanto para esse quanto para esse aqui né todos eles eles tem a ponta aqui para ir a graxeira como tá esse aqui né tem uma graxeirinha na ponta esse aqui também tem tem esse rebaixo aqui também aqui e aqui é maior um pouco o rebaixo né o rebaixo lateral é um corte que se tem ali então todos esses modelos tem um padrão de dimensionamento ali de determinados tipos de rebaixos mas eles são diferentes na estrutura total deles o comprimento é diferente o rebaixo também é um pouquinho diferente então apesar de ter o mesmo diâmetro aqui eles tem diferenças entre eles uma coisa importante da robusta a robusta tem um rebaixo para se botar um anel elástico na ponta coisa que as outras não tem aí né bem importante todas elas tem um furo para a graxeira bota a graxa aqui e sai a graxa do lado de dentro todos eles são feitos em ferro fundido nodular também aqui tem o furo e aqui também tem um furo que entra a graxa aqui e sai para o lado de dentro justamente para trabalhar com o mancal eles tem o rebaixo da graxa também que é bem importante esse rebaixo aqui acumula a graxa aqui ele faz com que a graxa não se esvaia com uma determinada velocidade muito mais rápido do que o normal se não tivesse essa parte desse rebaixo então a gente consegue ver e eu volto a salientar quando as pessoas vão comprar peças para betoneiras sempre tem que analisar muito de perto analisar muito bem analisado é por isso que nós temos o nosso canal de assessoria e consultoria não sabe qual é? entra no nosso canal e olha tem uma tarja bem grande escrita em cima do canal e também logo abaixo na descrição aqui tem o nosso contato do whatsapp para que tu consiga comprar a peça certa e tu não tenha dor de cabeça na hora de montar quando chegar a peça na tua mão muitas vezes a gente consegue fazer um preço muito bom no mercado livre vocês conseguem com assessoria tirar todas as dúvidas mesmo antes do embarque da mercadoria um abraço para cada um de vocês e a gente se vê no próximo vídeo